Recorriu acaba com o cargo de vice-presidente e realiza mudanças e demissões. Em um curto período de tempo, a emissora dispensou nomes importantes do comando diretivo do canal, dentre eles Paulo Lúzio, o vice-presidente responsável pela administração e financeira. Ele estava há 19 anos na Recorriu. Conforme a audiência carioca vem revelando desde o início da semana, outros executivos também foram dispensados. A diretora Márcia Fernandes, que comandava a área de recursos humanos, foi demitida na última sexta-feira, 23 de fevereiro. Márcia se encontrava na emissora há 22 anos. Além dela, o diretor financeiro André Serqueira também está de saída. Ele estava na emissora há quase 14 anos. Nos últimos dias, após a avaliação interna, a alta cúpula executiva da Recorriu decidiu mudar toda a estrutura de metodologia envolvendo parte da área administrativa e financeira de sua filial no Rio de Janeiro. Em suma, outra dispensa pode acontecer, incluindo no jornalismo. Todavia, outros bastidores foram revelados no último domingo, 25 de fevereiro. Segundo o colunista Sandro Nascimento do Portal na telinha, o cargo da vice-presidente será extinto na Recorriu. Para essa nova fase de gestão, a emissora não terá um presidente e um vice. Em resumo, apenas um diretor-geral comandará o Canal 3 do Rio de Janeiro. Traço de Fábio Tuscilho, que está na função há um ano, há um pouco mais de um ano. O ex-executivo da TV Itapoã, filial da emissora baiana, Record Bahia, já teria sinalizado alguns dos membros de sua confiança que permaneceriam na emissora no prazo máximo de um ano. Além disso, uma concorrente também acredita que as dispensas podem estar relacionadas a uma série de cortes desenvolvidos pela emissora em 2023, em maioria atingindo profissionais do jornalismo. Desde a última terça-feira, 20 de fevereiro, a audiência carioca vem tentando falar com a assessoria da Recorriu. A emissora tem como costume não comentar assuntos internos. O espaço segue aberto. As informações são do Eduardo Moura, do Audiense Carioca, e do Sandro, cadê o nome dele aqui? E do Sandro, 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 nascimento do Natelinha. Então, tá, as informações sobre essas demissões na Recorriu. Infelizmente, demissões na Recorriu. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia que você pode ler e ver nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.